Tem gente crescendo zói no nosso amor Tem gente no banheiro, por favor Tem gente sem dinheiro Tem gente boa no Rio de Janeiro Tem gente que come tudo e não engorda Tem gente que já está roendo a corda Tem gente foda Tem gente cabeça, tronco e roda Foda, foda, foda Roda, roda, roda Tem gente que só vive apaixonada Tem gente que tem duas namoradas Tem gente que está com tudo Tem gente que não está com nada Nada, 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 nada Tem gente no frego de gasolina Gente desempregada na esquina Tem gente fina Tem gente que não gosta de menina Boneca Tem gente que morre e não se entrega Tem gente que só quer ser as prega Tem gente chique Tem gente brega, brega, brega Tchup, tchurup Brega, brega, brega Tchup, tchurup Brega, brega, brega Brega Banda Aquário Aquário Tem gente que só vive apaixonada Tem gente que tem duas namoradas Gente que tá com tudo Tem gente que não tá com nada Nada, 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 nada Tem gente no bravo de gasolina Gente desempregada na espina Tem gente fina Tem gente que não gosta de menina Boneca Tem gente que morre e não se entrega Tem gente que só quer ser as brega Tem gente chique Tem gente brega, brega, brega Tchur, tchur, como tem gente Brega, brega, brega Tchur, tchur, como tem gente Foda, foda, foda Tchur, tchur, como tem gente Que não gosta de menina Tchur, tchur, como tem gente Branco, preto, magro, gordo, rico, pobre Tchur, tchur, como tem gente Que não tá com nada Tchur, tchur, como tem gente Tchur, 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 t